E em partida válida pela Copa do Nordeste Sub-20, o representante do Piauí, o Fluminense, empatou com o Fortaleza agora à tarde no estádio Lindolfo Monteiro. O repórter Herbert Henrique acompanhou o jogo e traz os detalhes pra gente. Boa noite, Herbert. Boa noite, Cláudia Brandão, telespectadores do jornal Cidade Verde. É isso mesmo, em jogo realizado agora à tarde aqui no estádio Lindolfo Monteiro, o Fluminense do Piauí empatou com o Fortaleza pela terceira rodada da Copa do Nordeste Sub-20. E quem abriu o placar foi a equipe do Fortaleza. Bola na cabeça de Marcos Vinícius. 1x0 no placar para o tricolor do PC. No segundo tempo, aos 40 minutos, pênalti em cima do zagueiro pianguense David. Para a cobrança, Biloka, zagueiro central, fez o gol de empate. Terminou assim. Fluminense 1, Fortaleza também 1. O Fluminense continua liderando a sua chave com 5 pontos, ao lado do Fortaleza que também tem 5. A diferença aí é no saldo de gols. O Ceará tem 4 e o presidente mede-se 1 ponto. O próximo jogo do representante pianguense será no final de semana, na capital cearense, novamente contra o Fortaleza. Herbert Henrique, do Lindolfo Monteiro, para o jornal Cidade Verde. É, eu gostei de ver a empolgação do mascote ali do time, viu? Vibrando mesmo com o empate.